A CIDADE NO BRASIL Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor A gente cantar, a gente dançar, a gente dança e cansa A gente cantar, a gente cantar, a gente cantar, a gente cantar Seus olhos, meu larão, brilharão dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, você é assim Você é assim Seus olhos, meu larão, brilharão dentro da escola Seus olhos, meu larão, brilharão dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, eu sonho pra mim, você é assim Seus olhos, meu larão, brilharão dentro da escuridão Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor A gente cantar, a gente dança, a gente dança e cansa A gente cantar, a gente lembrar, eu gostaria de fazer Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem no caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim Você é assim